Tocar com vocês, torcedor e torcedoras do Ceará, sobre essa vitória do vovô sobre a equipe do Mirasol, né, para muitos, uma vitória surpreendente até, em virtude do que a partida seria uma final para a equipe do Mirasol, mas deu o Ceará e foi com méritos que a equipe do vovô conseguiu essa vitória aí, vitória que teve alguma importância, claro que teve importância, é muito importante, já, mas não pode, não tá competindo com mais nada, claro que tá, tá competindo pelo amor do seu torcedor, tá entregando para o seu torcedor o mínimo de satisfação, gente, isso é muito importante, um clube grande como o Ceará, não pode, sabe, se fazer de tão derrotado dentro de campo, ainda que não tenha mais chance de subir, é, tem que jogar, tem que entregar resultado dentro de campo, tem que se esforçar, tem que, sabe, alegrar minimamente o seu torcedor, você que torce para o Ceará, e que acha que, do que adianta essa vitória, do que adianta ter vencido, se a gente não vai conseguir e tal, eu entendo você, como é que eu não vou te entender, né, agora, entendam também o seguinte, aquela criança de 5 anos, 6 anos de idade, 7 anos de idade, 7 anos nem tanto, mas 6 anos, 4 anos, 5 anos, que tem aquela conversa sempre complicada com um amiguinho que torce para o rival, lá na escola dele, essa vitória foi importantíssima, gente, porque pra essa criança, pouco importa se o vovô vai subir ou não, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, o que ela quer é a sua equipe vencendo as partidas, e quando essa criança fica feliz quando o seu time vê a sua partida, o clube tem menos chances de perder esse torcedor mirim, então, isto realmente, é, mostra o quão essa importância, é, o quão foi importante essa vitória, esse triunfo, é, diante da equipe do Mirasol, né, a gente viu ali algumas ações do técnico Mancini, muito poucas ainda, muito tímidas, na minha opinião, né, de levar a campo um time diferente, né, então, o David Ricardo ali voltando para a zaga, acho que é um jogador que é muito vítima de tudo que tá acontecendo hoje, é, com o Ceará, é um jogador realmente promissor, que tem tido dificuldade em alguns momentos, mas eu confio nesse zagueiro, acho que é um jogador que pode evoluir muito ainda no futebol brasileiro, fez uma boa partida, né, hoje conseguiu jogar, é, jogar bem, o Eric Pulga, né, recebeu a oportunidade de titular, desde o começo aí, foi o melhor da partida, na minha opinião, jogou muita bola, foi responsável pelo golaço, também pelo pênalti, um jogador que esteve presente em vários setores do campo, né, um jogador que foi muito importante, não somente para o contra-golpe, mas também para tentar construir o jogo para a sua equipe, né, então, também jogou muito bem, tivemos a presença do Janderson, é sempre necessário até para testar o jogador, que o Janderson esteja em campo, até para que haja uma avaliação sobre esse jogador definitiva, para sabermos se ele vai ficar ou não na próxima temporada na equipe, também considero importante, Bissoli, começando ali como 9, também é importante, claro, que no segundo tempo ele volta, né, a bancar jogadores com o Nicolas, que não está rendendo, é claro que ele não abre mão nunca de um Giancarlo, né, que às vezes não consegue gerar tanta qualidade assim, não porque falta competência, mas porque falta, às vezes, entendimento do jogo, parece que ele se perde completamente do que está acontecendo dentro de campo, né, então hoje, em geral, a gente teve uma equipe aí que mandou bem, tachicamente, teve muito mais interessante, mais, mais, muito mais ordenada dentro de campo, com uma consistência de jogo muito melhor, claro que tem defeitos ainda no setor de construção, a gente percebe que tem poucas variações, mas curiosamente, hoje, a equipe jogou contra um adversário que, diferentemente daquilo que todo mundo esperava, hoje foi dentro de campo, no PV, o Mirasol, um time pequeno do interior de São Paulo, nada além disso, hoje o Mirasol, gente, era uma final para o Mirasol, e o Mirasol mostrou, né, que o grande da relação, certamente, é o Ceará, e é claro que é o Ceará, né, mas o time que talvez merecesse até um pouco mais na tabela, era o Ceará, e não o Mirasol, na hora H, na hora principal, o Mirasol mostrou que não tem tamanho para subir para a Série A, porque essa era uma final para o Mirasol, e aí, diferentemente do que aconteceu nos seus domínios, quando venceu o esporte, e mostrou ali uma personalidade futebolística enorme dentro de campo, né, a gente pode falar depois, num jogo como esse, que as circunstâncias também ajudaram muito o Mirasol naquele triunfo contra o esporte, porque o Mirasol hoje foi patético, foi ridículo, e ajudou muito, o Mirasol foi tão mal que ajudou muito o Ceará também a se constituir como uma equipe dentro de campo, é isso mesmo, gente, taticamente, gente, a gente percebe que há uma relevância no jogo do Ceará, pela maneira como se comporta também o Mirasol, o Mirasol jogou como uma equipe, realmente, minúscula, né, o Mirasol poderia perfeitamente esperar o Ceará, sim, para ter campo para jogar, ok, mas até pela qualidade que a equipe mostrou contra o esporte, a equipe poderia propor um pouco mais, né, a equipe poderia ir para um jogo aberto, jogo direto, jogo de troca, né, de uma troca direta contra a equipe do vovô, não, desistiu completamente do jogo, certamente, até porque tem algumas coisas que funcionam ainda muito bem nessa equipe, nos contra-golpes foi muito mais perigoso do que o Ceará no primeiro tempo, teve a grande chance do jogo no primeiro tempo, né, não conseguiu fazer, foi muito pouco, mas se a gente olhar para o jogo, a gente vai perceber que o Muralha, um dos melhores em campo, curiosamente, né, Muralha que está aí, na verdade, se recuperando muito para o futebol, hoje é um jogador aí que merece muito o meu respeito, o Muralha foi um dos responsáveis pela equipe do Mirasol, não perdeu até demais, porque ele fez algumas defesas ali importantes no segundo tempo, né, o Alex Muralha, que foi um dos melhores da equipe do Mirasol, para mim talvez o melhor, e o melhor do jogo também, né, então o Mirasol, ele não, ele, ele, ele quis apenas ficar especulando, um jogo em que a equipe precisava vencer, precisava dar vitória, quando você especula diante de um time como o Ceará, você pode fazer gols evidentemente, mas pode não fazer, se o jogo está rolando, você tem ali o primeiro tempo inteiro, ali em que a coisa não funcionou, muda completamente a estratégia, não, continua com a mentalidade pequena, e aí é isso que eu falo de todos os grandes técnicos promissores do futebol brasileiro, né, quando o desafio aumenta, eles se mostram realmente muito incapazes de crescer, de ter crescimento, Moza, quanto eu já defendi o Moza Santos nesse canal, é mais um desses técnicos aí, de baixo perfil, né, que até é um cara que estudou muito para ser técnico, hoje eu não sei mais se estuda, né, andou estudando para ser técnico durante um tempo aí, que decepção, que frustração, que frustrante, mostrando que jamais vai conseguir sair aí de uma Série B, de um time do interior de São Paulo, de um time do interior de algum estado brasileiro, né, Moza Santos hoje poderia fazer algo muito importante para a equipe, vencer essa final e colocar o Mirasol muito perto da Série A do futebol brasileiro, mas o Moza Santos hoje foi o retrato do próprio Mirasol, um clube que é muito organizado, tem um projeto de futebol muito legal, mas que ainda não tem tamanho para ir para a Série A, o Ceará sim tem tamanho para ir para a Série A, só que infelizmente os seus gestores pisaram muito na bola nessa temporada, o seu Mancini também tem essa contribuição, a gente não pode deixar isso de lado não, mas hoje o Mancini teve ali, sim, alguns acertos, acho que muito poucos, como eu já falei, ele tem obrigação de já começar essa reformulação, de testar muito mais os jogadores, acho que hoje um grande destaque, além do Puga, o melhor da equipe, o Pedro Lucas, né, foi importante a presença do Pedro Lucas, foi importante a presença do Pedro no segundo tempo também, é importante que ele faça a testagem desses jogadores, Pedro Lucas é um jogador que para mim é muito diferenciado, ele pode crescer também bastante nessa equipe aí do Ceará, não sei qual é a condição contratual, parece-me que está na equipe do Vovô por empréstimo, né, mas vou averiguar, peço perdão aí pela indelicadeza da baixa informação a respeito, né, mas o Pedro Lucas é um jogador que pode crescer bastante também nessa equipe aí, e ser um jogador importante para a próxima temporada, independente de estar por empréstimo ou não, o fato é que é um jogador que precisa ficar um bom tempo aí, ser trabalhado, porque ele pode crescer muito no Vovô e entregar aí muita alegria para essa equipe, a gente viu ali outros jogadores também conseguiram jogar, a primeira linha, ela não sofre porque o Mirasol é um time muito apequenado no primeiro tempo, ela não sofre no segundo tempo porque o Mirasol, na verdade, quando vai propor o jogo, propõe o jogo já no desespero, sem muita condição de fazê-lo, e também chamar a atenção aqui para a expulsão do zagueiro do Mirasol, que para mim não era somente uma expulsão ali, um caso de um cartão vermelho e expulsão direta não, ali para mim era caso de polícia, saiu do gramado, meu irmão, está preso, meu irmão, porque ali é tentativa de acabar com a carreira de um colega de profissão, algo muito feio, muito chocante, ele foi no tornozelho, ele foi no pé do jogador, né, e se pega direito aquela entrada dele, o jogador estaria hoje no hospital, né, com uma fratura muito grave ali na sua perna, um jogador que tem esse tipo de comportamento, esse jogador merece realmente sair de campo e ir direto para o xadrez, né, e não somente ficar suspenso aí do jogo, do próximo jogo, de um ou dois jogos aí futuros, né, porque realmente foi muito feio, está irritado, meu irmão, está cansadinho, está revoltadinho da vida, por que você não canalizou essa revolta para jogar bola no primeiro tempo, por que você não canalizou essa revolta para chegar no seu técnico e dar uma branca no seu técnico, vamos jogar, meu irmão, por que você não fez isso, é muito fácil ficar revoltadinho quando nada funciona e tentar fazer uma agressão, tentar praticar ali o extermínio da carreira de um colega de profissão, revoltante essas coisas, passou batido para muita gente, mas para mim não passa batido não, assim como algumas questões da transmissão da Band, acho que ficou devendo um pouquinho aí, deu a entender que parece que precisa um pouco mais de preparação para o entendimento profundo do que é o Ceará como clube, do que são os jogadores do Ceará, assim como também do que são os jogadores do próprio Mirasol, mas, felizmente, teve essa transmissão aí, aberta para muita gente que pôde assistir, muito bom, e o Ceará hoje, assim, fez o mínimo que precisava fazer, mas era o mínimo que precisava fazer, gente, era o mínimo, e hoje o torcedor vai dormir um pouquinho mais aliviado, né, eu não sei como é que está, aqui em São Paulo está um calor danado, eu espero que aí seja mais agradável, né, e ainda tem o jogo aí do Arquival, é para, de repente, dar uma secada aí, né, tudo é válido, né, então, uma alegria que foi, pode ter sido configurada apenas pelo alívio, né, nessa vitória contra o Mirasol aí, pode se ampliar muito mais, caso o grande Arquival aí do Estado não consiga aí um resultado positivo no seu jogo, que vai ter, que é um jogo muito difícil, inclusive, diga-se, né, fora de casa, inclusive, então, parabéns aí para a torcida do Ceará, que hoje teve aí um pouco mais de tranquilidade, não vai ser vítima hoje de chacota, como vem acontecendo em outros momentos, então, pelo menos isso, isso pode parecer muito pouco, mas se nós olharmos para tudo de mal, que essa equipe do Ceará, o dirigente do Ceará, né, e muitas das comissões técnicas, inclusive atual, fizeram com as emoções do torcedor e da torcedora do vovô, a gente precisa concluir, né, que o que foi feito hoje de campo foi algo muito benéfico, muito interessante, muito agradável para a torcida do Ceará. Agora, pensar a próxima temporada, né, e acho que tem que aprofundar a reformulação a partir de agora com testagem de jogadores e já com prospecção muito importante do mercado para não contratar jogador no começo da temporada, gente, contratar jogador agora, que é sempre muito mais fácil, tá precisando de um apoio? Consulte um especialista no mercado, né, para buscar esses jogadores, né, para buscar, para encontrar esses jogadores aí, tanto no Brasil como fora do Brasil, de repente isso também pode ajudar, mas essa prospecção, essa visita ao mercado tende a acontecer o mais breve possível da parte do Ceará, tá bom, gente? Agora, para finalizar, eu queria só fazer aí o apelo para vocês, torcedores e torcedoras do vovô. Este canal está passando por muitas dificuldades, gente, muitas dificuldades, né? Normalmente é deficitário pelo perfil do canal, que ajuda muita gente em toda a América do Sul, que precisa pagar contas para fontes que eu tenho na América do Sul, esse canal está deficitário, está quase aí, eu estou pensando seriamente em terminar com esse trabalho aqui no YouTube, né? Eu tenho aqui nesse canal mais de 700 inscritos, não, não é isso, eu tenho nesse canal aqui um número absurdo aqui de inscritos ali, do, né, aqui, Val, né? E o número aqui, que me parece em torno de, foi a avaliação que meu amigo fez hoje aí, estaria em torno de uns 400 torcedores do vovô aqui no meu canal. Juntando tudo aqui, gente, eu poderia perfeitamente ali ter, ali pelo menos uns desses 400 aí, por que não uns 10, uns 15 membros no canal? Ajudaria muito. Ah, Joza, mas você fala pouco do time. É só você cobrar, que eu vou falar do vovô, estou precisando. A faixa mínima de contribuição é de R$4,99, gente. Então se você puder e quiser ajudar, dá essa força aí, se inscreva lá como membro também. Se você quiser e não puder, tamo junto, tá beleza, não tem problema nenhum não, tá? Porque veja, eu sempre dou exemplo aqui, tenho dado exemplo aí, que é o seguinte, tem um jornalista aqui no Brasil, que ele tem mais de um milhão de inscritos no canal dele no YouTube, e o outro que tem quase um milhão. Um deles tem mais de 20 mil membros no canal, o outro chegando a 12 mil. Um deles, não vou falar qual, né, me relatou que tem aí mais de 700 inscritos no canal, não, mais de 700 membros do canal que são do estado do Ceará. Entre esses aí, alguma coisa em torno de 450 seriam, a 500 seriam torcedores do Arquival, e o restante torcedores do Ceará. Sabe quantas vezes ele falou do nome do Ceará na temporada? Nem uma vez. Nem uma vez. Poucas vezes falou do Arquival, falou do Arquival, mas nunca fez um vídeo, nunca fez uma cobertura direta, mas do Ceará ele não falou nem uma vez na temporada. Pensa nisso, gente. Vamos parar de dar apoio pra quem não precisa, ou pra quem tá se lixando aí para o Nordeste, pra quem vira as costas para o futebol nordestino, pra quem não entende que a importância e a grandeza do Ceará. Entende? E se você puder, claro que ele deve ter seus méritos, você que entende que o trabalho dele é muito bom, gera esse valor pra ele, tá tudo muito bem, tá tranquilo, eu entendo, eu respeito. Mas eu queria também que você refletisse sobre essa possibilidade, dá uma força aqui no canal, se você torna um membro do canal também. Tá? Se você realmente puder e quiser, ficarei muito grato, porque uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer é cobrir, né, os grandes clubes do futebol brasileiro. Tanto aqui do Sudeste, aqui de São Paulo, onde eu vivo, como também em vários lugares do Brasil, no Norte do Brasil, no Nordeste do Brasil, inclusive o grande vovô, o grande Ceará. Tá bom, gente? Se puder, dessa força aí, na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar, e no comentário fixado, o link pra você e a página dos membros, e caso você queira, se tornar membro do canal José Novaes. Muito obrigado pela generosidade, desculpe-me pela indelicadeza de fazer esta oferta aí, de esse pedido de ajuda aí pra vocês, torcedores e torcedoras do vovô. É isso.